Eu estou aqui com a Vera da Tola, o porquê, qual é a sua reivindicação? Hoje existe 34 milhões de pessoas vivendo HIV AIDS. Nós temos que melhorar todo o atendimento às pessoas portadoras do vírus HIV AIDS e sermos solidárias. Não é 20 centavos? Não é 20 centavos. Tem bastante gente lutando pelo 20 centavos. Estamos esquecendo um pouquinho das pessoas portadoras do HIV que não podem mostrar a sua cara. E hoje eu mostro a cara por elas. Parabéns. 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 Música Música Que Deus abençoe Música 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 Vocês pegaram massa Na noite de Junta Música 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 A senhora, despreta em cinco anos, gostaria de ter estado na frente e deixado na cidade. Então fala aí, vamos lá. Eu tô aqui com a Lettiga, que acabou de me dar um depoimento incrível. Lettiga, só pra falar pra eles o que você acabou de me dizer. É que na época das diretas já, eu gostaria de ter estado lá. Eu estava com 24 anos. Hoje eu tô feliz, porque eu estou aqui na rua, manifestando a minha vontade de cidadão. Parabéns, você é o exemplo. Obrigada. Eu queria alguém com a faixa do Feliciano. Brasil! Vamos acordar! Brasil! Vamos acordar! O professor vai limpar de cidadão! Brasil! Vamos acordar! O professor vai limpar de cidadão! Brasil Vamos acordar Vamos acordar Vamos acordar O movimento é pra saúde e educação É hora da gente rever todas as licitações dessa prefeitura É hora de rever esse monopólio de 36 anos da ODC E a manifestação chegou no principal ponto da cidade A Praça da Atei, símbolo de Taubaté Agora eles gritam vem pra rua Depois do protesto realizado em frente à Câmara Municipal E a gente vai ali, vamos lá saber das pessoas O que elas vieram reivindicar agora Vamos comigo Rapaziada até agora Em clima de paz Nenhum ato de violência Isso é a prova de que o Taubatiano Está fazendo uma das manifestações Exemplo pra todo o Brasil Agora vamos ver alguém aqui Não é só a tarifa É o Brasil Uma força unida, isso mesmo Esquetista não é vagabundo Muito bem, demorou A Rede Globo O povo não é bobo Ih, olha a imprensa Vamos lá Vai segurar Ei, Rede Globo O povo não é bobo Ei, Rede Globo Por que a Rede Globo? Por que o se manifesto? A Rede Globo manipula o povo Ele mostra o que interessa pra eles O que interessa pro político Ele só é movido a base de dinheiro Isso chega Isso chega O povo tá puto O povo tá lutando pelo seu dinheiro Parabéns Valeu Eu queria alguém com a faixa do Feliciano E aí O Brasil Vamos abaixar Vamos abaixar Vamos abaixar Vamos abaixar aqui, gente Vamos abaixar Parou aqui 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 E o mundo com muito amooooooooooor Lucas, um pouco dos organizadores que manifestam Eu sempre falava isso A gente esperava bastante gente, mas realmente surpreendeu Porque eu acho que no lado do pessoal sentou muito A gente que atrai isso é muito legal É muito válido Iniciativa de jovens querendo botar a política do Brasil É isso que eu sei Você vai imparado, também já vai ser assim Você vai imparado, também já vai roubado Vamos devagar, tem o coração Hum! Regenta mais pra vocês Vamos falar sobre a gente? Vamos falar sobre a gente? Vamos falar sobre a gente? Por que essa manifestação? Eu acho que é doença, gente, é doença, é uma coisa que vem com a gente, não é? Não é doença, ele tem que ter que ir. Pula sai do chão, faz o peso do busão, Pula sai do chão, faz o peso do busão, Pula sai do chão, faz o peso do busão, Pula sai do chão, faz o peso do busão, Deixa eu gravar aí. Deixa eu gravar aí. E como foi anunciado, a ABC Transportes fechou todo o terminal rodoviário. Não sei qual foi o receio da empresa, talvez com medo que os manifestos chegassem até aqui e que alguma coisa de violência, como a depretação de ônibus, ocorresse. Mas a gente vê que toda a passeata está pacífica. Se as pessoas esperavam algum ato de vandalismo ou coisa do tipo, torceram contra, mas não adiantou a torcida. Taubateta provando que, mais uma vez, a cidadania impera na cidade. Esses jovens que se manifestaram com apoio da Polícia Militar, provando para o Brasil que a gente sabe sim fazer um manifesto pacífico e ordeiro. Lá eu vim correndo para me sentar aqui. Eu vim por óbvio. Coisa linda com essa casada aí. Não, tô fedida, suada, cavada. Olha os caras indignados que estão indo embora. A gente está jogando de pique, olha aqui, olha. Não, não, não. Não, 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 não. A gente espera lá no momento, assim, que eu vou ter uma peitinha de mim. Essa moeda, tá bom. O que é isso? O que é isso? Fora ABC 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 Ô, prefeitura, vamos colocar a professora aí. Ô, prefeitura, vamos colocar a professora aí. Obrigada. Viu? Agora eu vou falar com a mãe, né? O que está acontecendo lá? Então, a professora dele pediu demissão já faz dois meses e até agora nada de professor, só substituto. E por que sair de casa e trazer seu filho numa manifestação? Eu acho isso muito importante, porque é para o futuro dele, né? Mas tudo isso que está acontecendo, a gente tem que reivindicar o que a gente quer, os interesses da gente. Parabéns por, desde cedo, ensinar o seu filho que é cidadania. Obrigada. E depois de sair da Praça Santa Teresinha, percorrer todo o centro de Taubaté, a passeata, né, pelos 20 centavos, chegou no seu ponto final, a Praça Doi Palminundas. Uma passeata linda, que reivindicou apenas os nossos direitos. Cada um aqui vem reivindicar uma coisa, educação, homofobia, o transporte. O importante é que foi uma passeata pacífica, sem nenhuma manifestação de violência. Taubaté dando exemplo para o Brasil de como se faz e se exerce a cidadania. Sim, violência! Sim, violência! Sim, violência! Sim, violência! Sim, violência! Sim, violência! Obrigado.